Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Silva e está começando mais um vídeo aqui do meu canal. E gente, o vídeo de hoje é um novo quadro que eu estou lançando aqui no canal Lar da Vitória Silva, que é o Vi na Cozinha. Eu vou estar fazendo algumas receitas aqui para o canal e vou estar aqui colocando para vocês. E hoje eu fiz uma receita maravilhosa, gente, que é uma lasanha de carne moída ao molho branco. Gente, maravilhosa. Essa receita aqui faz sucesso. Então, já vou iniciando o vídeo aqui pedindo que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gosta de lasanha, se você não gosta, como que você prepara a tua. E dê o seu joinha aqui também, que me ajuda. O YouTube está recomendando os meus vídeos e você também pode estar recebendo mais vídeos meus aqui no canal. Beleza? Então, gente, bora para a receita. Espero que vocês gostem muito dessa receitinha. Muito deliciosa, gente. Uma lasanha aqui. Eu amo lasanha. Então, resolvi trazer para vocês o jeitinho que eu faço aqui em casa, que fica muito bom, muito gostoso. Antigamente eu fazia sem molho branco, mas depois que eu aprendi com molho branco, fica uma delícia. Eu amei. Então, gente, eu espero que vocês gostem dessa receitinha. Se vocês for fazer essa receitinha, já comentem aqui nos comentários também. Beleza? Então, bora para a receitinha. Os ingredientes para o molho de carne moída são Os ingredientes para o molho branco simples são 500 ml de leite 2 colheres de manteiga 1 cebola picada 2 colheres de farinha de trigo E 1 dente de alho Em uma panela eu acrescentei um pouco de óleo Cebola E alho E deixei dourar um pouco E fui acrescentando as 500 gramas de carne moída E mexendo até refogar bem Acrescentei o tempero a gosto Depois acrescentei o tomate picado E o pimentão picado Mexi bem E deixei refogar Acrescentei o molho de tomate E deixei ferver Tampado E depois de alguns minutinhos Ficou pronto o molho E olha que molho lindo, gente Uma delícia de molho Bem encorpado Ficou maravilhoso Para preparar o molho branco Eu acrescentei a manteiga Cebola E alho picado Deixei refogando por alguns minutinhos E fui acrescentando a farinha Até virar uma massinha Depois que virou a massinha cozida Acrescentei o leite aos poucos Até ficar bem homogêneo E sempre misturando Sem parar de mexer E ficou pronto O nosso molho branco Esse é o molho branco simples Agora é hora de montar a lasanha Gente, depois que eu aprendi A usar a massa de pastel Nunca mais utilizei outra Fica uma maravilha Utilizando a massa de pastel Fica bem gostoso Não precisa ficar cozinhando muito No forno Então eu cortei Do tamanho da minha refratária de vidro Você pode colocar na forma Que você desejar Primeiro eu fiz uma camada Com o molho de carne moída E coloquei uma camada De massa de pastel Mais uma camada De molho de carne moída E coloquei o presunto Uma camadinha De molho branco E uma camada E uma camada De mussarela Mais uma camada De molho de carne moída E mais uma camada De massa de pastel E assim por diante Fui fazendo as camadinhas Até ficar pronto Finalizando com a mussarela E depois de finalizado Deixei alguns minutinhos No forno Pré-aquecido Aproximadamente uns 15 minutinhos Eu deixei Até ficar pronto E ficou pronto A nossa lasanha Gente Uma maravilha Muito bom Passem na casa de vocês Que vocês vão amar Olha que delícia De lasanha Deixei 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 Então gente Essa foi a primeira receitinha Aqui do nosso quadro Vi na cozinha Aqui no canal Larga da Sara Silva Eu espero que vocês Tenham gostado muito Dessa receita Aqui nós amamos Lasanha Então O primeiro prato aqui Foi especial para vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês gostou Já deixe seu joinha Também E ative o sininho de notificações E se inscreva aqui no canal Gente Para você estar acompanhando Todos os Vi na cozinha Que terá aqui No meu canal Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau